Amém Terima kasih do dia a fim de hoje em geral da Bela Gala 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 Mama Susi Mama Susi Oh ternyata Gila Gala 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 a a na 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 e ks ksa mama suci mama suci ksa salat kibar turgenua e e e o o g d buste A C... He 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 he... Mama Suci... Mama Suci, Mama Suci... Luar biasa, terima kasih. Que moinho de paz em, Ibu. Ku rindu, gayamu ketika, bercenda. Tawa lepas, renyah ceria, adu ya. Ku rindu, gayamu ketika, bermanja. Tawa lepas, renyah ceria. Ku rindu, bagaimana, engkau, memujuk. Ketika, ku, beraju, pemahsu, cilu baga. Alah, ku rindu, bagaimana, engkau, mengasihi. Ketika, ku, joget, joget jengbalon. Kini ku telah kembali, kembali padamu. Selepas, ku, jengbalon. Ketika, ku. Tawa lepas, ku, jengbalon. Mama Suci! Ketika, ku, jengbalon. He 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 he. Mama siapa? Mama Anca. Mama Anca. Oh, nada terkira, rindu segala galera Não, nada terkira, rindu segala galera galera Oh, nada terkira, rindu segala galera galera Mãe acã, mãe acã, salat de baton pãe Mãe acã, mãe acã, mãe acã Mãe acã lagi, Mãe acã Mãe acã, tetec amel, tetec amel Não conhece a Along água, funcions Desi-vos-i que mali Hey, hey, hey Eu rindu que eu Quando eu me lembro, eu me lembro de cair Luar biasa Eu me lembro de cair Quando eu me lembro, eu me lembro de cair Eu rindu como é que você morra, quando eu morra, Eu rindu como é que você morra, quando eu morra, Eu ris Boldei como é que você morra, Mas nunca mais... Já, mas já, né, o tete? Lá se luna ku nanti... Nanti padu-tas... Manu rasanya rindu di hati... Oh tete terkira rindu segala-galaganya... A CIDADE NO BRASIL E...